Para quem está no começo da carreira profissional ou fazendo estágios, o melhor investimento não é exatamente investir o dinheiro, mas sim investir na capacidade de gerar dinheiro. Isso significa investir em conhecimento, experiências e relacionamento, que são aquelas coisas que viram dinheiro no mercado de trabalho. O conhecimento vem através de estudos formais e leituras, é a base teórica que muitos acabam negligenciando. A experiência vem do próprio estágio e outras atividades. E os relacionamentos são o famoso networking, que deve começar a ser construído o quanto antes. Estagiários, em geral, não costumam ganhar muito dinheiro, mas se depois de fazer os investimentos na carreira ainda sobrar algum, o interessante é pensar em investimentos que não privilegiam volume, ou seja, que não te dão um retorno mais baixo só por ter pouco dinheiro. Uma dica, no caso, seria o tesouro direto e alguns títulos de banco, em especial de bancos menores ou bancos digitais que pagam boas taxas para aplicações pequenas.